olha só meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, mais um vídeo, estou aqui com a visitante aqui do meu lado eita, boa tarde, boa tarde, tudo bem? tudo bem, bora entrar na casa do nosso amigo Mororó, casa do nosso amigo Mororó cadê as meninas do Mororó? ou de casa? pode entrar, pode entrar? tem aqui uma visita aqui, pode entrar? olha boa tarde boa tarde boa tarde deixa de dar um abraço deixa de dar um abraço está um pouco escuro, eita o negócio para cá está bonito fazendo pipoca? está com cheiro de pipoca? cheiro de pipoca cheiro de pipoca olha a Larissa vai ter um aniversário de semana passada foi semana passada hoje é o dela não precisa dizer nada que sabe de tudo eu sei é isso aí sabemos de tudo é verdade é e é isso aí, hoje é o dia da festa vai ter pipoca vai ter pipoca para todo mundo? 10 anos de idade que bom é isso aí, vamos esperar mais gente vai chegar mais gente para comer pipoca? vai? vai então vamos aguardar é aguardar as pessoas que vêm ir para comer pipoca vai ser muito bom Larissa então vai para cá parece que a luzinha está chegando ali quer que ela vai comer pipoca né? hahaha eita é isso aí Maroró como é que está as coisas, está bem? muito calor muito calor né Maroró é não 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 é é é é isso aí estamos aqui com a Tori que está completando ano hoje e nós vamos ficar bem a Dona Berenice mandou um presente para você viu? oh meu Deus Dona Berenice da Bahia foi oh meu Deus muito obrigada Dona Berenice que eu mandei tudo tudo na sua vida saúde paz muitos anos de vida muito obrigada e vem para cá vem receber o presente fica aqui de corte para cá que ela vai ela vai trazer o presente para você viu? a luzinha que vai trazer viu? a nossa amiga Dona Berenice da Bahia mandou um presente para a nossa amiga Tonha do Maroró então é que eu mostrei o dia triste hoje achando que ninguém vinha ajudar ela para a festa ninguém estava na festa com ela olha aí para trás o presente surpresa e aí Tonha? obrigada esse aqui é o presente da Dona Berenice oh meu Deus você achava que não ia ter bolo né? você estava triste achando que não ia ter bolo para você viu? não estava muito triste não estava não? pois não quem tem amigo tem tudo né? não é verdade a nossa amiga Dona Berenice da Bahia nesse momento está muito feliz de ver esse bolo muito bonito que mandaram para você viu? obrigada que Deus dê tudo de boa na nossa vida saúde, paz, muitos anos de vida muito obrigado é isso muito feliz está muito feliz? é isso aí a gente também fica feliz viu? de ver você feliz e agora a gente vai começar você trouxe uma mesa? trouxe não né? trouxe não a gente arrumou ali de novo a gente arrumou outra mesa vou botar aqui uma mesa viu Tonha aham vou tirar foto também você quer tirar foto? sim depois reparte o bolo depois reparte o bolo né? tem que esperar os convidados chegarem né? é esperamos o Chico no museu eu não me esqueci não o Chico no museu nós vamos esperar ele também ah esperar ele né? é muito bem um bolo muito bonito olha é verdade falta coisa? não falta Chico? ainda está faltando alguma coisa para cá não está? para o bolo? não para dedicar aqui está para a festa falta bastante coisa para a festa falta doce o que está faltando? o que é? não é nada nada não está bonito meu coração só o bolo está bom? só o bolo? está perfeito não falta doce essas coisas não está bom não falta mais nada então? não mas tem mais coisa mas tem mais coisa tem mais coisa pode pegar lá Luzia mais coisa para a festa da nossa amiga Tonha viu? vamos buscar mais coisa vamos buscar mais coisa está chegando aqui uma mesa tira essa cadeira daí que a cadeira já está agora está servindo agora já não está mais servindo e a Tonha está admirada com um bolo né Tonha? a Tonha que não se achava que ia ganhar um bolo né? olha assim né eu sonhei que foi assim eu sonhei que a Dona Berenice ia me dar um bolo você sonhou? eu sonhei a nossa amiga Dona Berenice da Bahia mandou esse lindo bolo para você viu? eu pensei que você não estava esperando esse bolo não o sonho me falou o sonho me falou está chegando mais coisa está chegando coisa aí olha as paneladas de coisa aí para você viu? obrigado Chico obrigado Chico olha está chegando mais coisa obrigado a todos está chegando olha o tanto de coisa está chegando aí olha olha pois é que Deus dê tudo de boa na nossa vida nos Berenice da Bahia que Deus dê tudo de boa que Deus dê tudo de boa muito obrigado 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 e depois a gente vai falar de mais gente que tem mais gente que lhe ajudou assim como a nossa amiga Dona Hilda é depois a gente vai falar valores de tudo as pessoas que ajudaram as pessoas que contribuíram viu? sim certo? e vamos arrumar uma mesa né? arrumar mesa ali tem nós vamos levar essa costina de novo para lá né? é? é vamos levar de novo vamos levar vamos esperar os convidados já tudo prontinho viu Tânia? é segura filhete vamos esperar os convidados eita você está mais feliz agora tá? não puxa aí Tânia a toalha é isso aí é Larissa ah é Tânia a toalha da mesa é para puxar é? pode puxar só para puxar comigo mesmo é pois pronto eita tá chegando coisa tá chegando coisa pois é para quem achou que não ia ter nada e chegar um tanto de coisa desse eita Tânia chegar um tanto de presente desse de lanche viu? tá bem eu tenho que virar você a Luzia também a Luzia passou a tarde toda trabalhando para fazer isso a Luzia passou a tarde toda trabalhando para fazer isso para fazer essa festa para você viu? fazendo uma alimentação no ratonha olha a Luzia vem com a blusa da cor do bolo que chique eita a blusa da Luzia recombinando com o bolo olha é bonito demais você gostou do bolo? gostei tá bonito tá bonito né? que bom que você gostou e vamos esperar os convidados né? para você que achou que não tinha né? pois é acho que o sorriso dela estava bonito de manhã de manhã eu falei com a Gagaberenice né? foi? aí eu falei assim ela me perguntou se Tânia vai ter bolo aí na sua casa não não vai ter não a Gagaberenice falou aí ela me perguntou se eu tinha convidado os convidados eu convidei um caminho aqui de perto é um primeiro amigo que não era espectacular e e nós saímos e tomávamos só um suquinho meio de guinhada mesmo e as pipocas com o pai comprou e nós sabemos disso faz tempo né Gino? e nós sabemos disso faz tempo porque a dona Berenice mandou isso e já está com uma semana que ela mandou fazer o bolo viu? muito obrigada Ana Berenice deu tudo de boa na sua vida e ela também fez surpresa para você porque ela conversou com você e você falou que ela ela falou e ela perguntou para você se ia ter bolo né? é então ela quis fazer a surpresa mesmo e aqui vai ficar na organização da Luzia viu? é sim os doces é verdade que chique agora né? tudo bonito né Gino? tudo bonito Dominga tudo bem Dominga? gosto de doces Dominga? nós não podemos cantar Big não é é pois pronto nós cantamos parabéns e muita saúde né? é é é é a a Dominga gosta de doces? gosta Dominga? eu gosto é isso aí e a festa vai continuar e cada hora se passa vai ficar melhor ainda que nós estamos esperando os convidados da 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 Tonha e daqui a pouco vai chegar começar a chegar os convidados aí viu? é verdade já com um pouco de atraso mas tá tudo combinado viu? tá bom tá bom? tá bom pra cantar os parabéns esperar o Chico Museu também quer esperar o Chico Museu é? é o passarinho tá subindo alguém quer chegar é é é bom demais e acompanha o vídeo até o final que vai ser foi bom demais viu? a festa da da Tonha que ela achou que não tinha festa e vai ter uma uma festa daquela viu? 떠�lista pode dar o tratto de lá ele é 253 ah não mas ele não quer faça qual? não é é segue reto é é é é é Na terra, R$503,00. Da minha Brasília. Ah, eu sei. Tirar foto, hein? Tirar foto, hein? Glorice, é a foto minha. Não vou fazer foto. Não, vem, cai muito, fazê-lo, minha. Eu estava não parar, eu fui já filiço, olha lá. Tem a minha ai, ai, pode tirar. Sai de lá e já, Zé. Você é bonita? Ah? Sim. Fica mais tarde do goiás do que a gente. É, está no meu início. Viva, viva. Está chegando esse convidado, é? Sim. É o aniversário da Tony de 20 anos de idade. É o aniversário da Tony de 20 anos de idade. Bota em mim, tirar foto. É, tirar foto. Olha, tirar foto. Vai tirar uma foto. É. Estão distribuindo as pipoca agora, é? Cadê os convidados? Olha lá fora já tem bastante gente. Suco. Suco. Suco de goiaba que o Manoró moeu. Que a Tony disse que ia chamar os convidados para tomar só suco hoje. Só suco hoje. Eita. Quisera pipoca não? Já todo mundo ganharam. Eu não estou comendo. Está não? Estou só experimentando, né? É. Só experimentando. Vamos comer. Você não quer tudo não? Nós esquece, né? Queremos, queremos. Vamos ver aqui com quem que o Manoró está falando. Vamos ver com quem que o Manoró está falando, olha. Está só tanto com quem? Não está só tanto com quem? Está faltando. Segura, tira o dedo do meio. Olha aí com quem que o Manoró está falando nesse momento aí, olha. O que foi Manoró? Ela foi soltar aqui. Eu estou aí, olha. É, comendo bolo. Pipoca. Tem que pôr ela lá do lado do bolo, junto com ela. Para mim, Mordena. Já cantou parabéns? Ainda não. Estão esperando os convidados ainda. Obrigado. Eita, está esperando quem? Os convidados. Os convidados. Ah, não chegou todo mundo ainda. Chegou não. Chegou não. Ai, meu Deus. Quem disse que eu não ia? Quem disse que eu não ia chegar para a festa? Quem disse que eu não ia chegar para a festa? É isso aí. Que bom agora... Ô, ô. Chegou. Vê aí como é seu jeito de... ...sais? Oi, diga. Para aparecer, para aparecer no bolo e ir pulando com ela. Nós damos um jeito Você quer Mais na hora da Você quer agora? Como é que é? Diga aí, tá sem internet Então, você É melhor na hora dos parabéns Será que aí vai Oi, Domingas Oi, Domingas Quem é Domingas? Quem é? Quem é? Diga Como é o nome dela, como é o nome? Quem é? Tia Rosângel Tudo bem Quem é? Quem que tá falando, Domingas? Quem que tá falando, quem é? Quem é, Domingas? Quem é? A tia Rosângel A tia Rosângel É É Onde é a Francisca? Oi, a Francisca Oi Tudo bem, amor? Tudo bem? Sim Como é que é? Como é que é? Cadê a Luzia? A Luzia tá aqui, ó Eu tô fazendo Oi, meu amor Acha que tem necessidade? Eu tenho que passar vontade desse boloxo? Deixa eu lhe mostrar aqui um negócio Oi Tá vendo? A tia guardou o segredo O segredo Você me botou A tia, a tia falou de novo O segredo Eu guardei o segredo Surpresa é surpresa, né? É Bora, tá enchendo o vidro d'água, né, Mojo? Pra não faltar água Pra não faltar água na hora, né? É E a Luzia tá aqui nas pipocas Deixa eu mostrar aqui as pipocas aqui Bom demais Eu achei que vocês tavam fazendo pipocas com vocês Já achei que tavam fazer as duas, era? Era eu Só eu mesmo Só você mesmo que tavam fazendo? Já foi servido um monte E das que elas fizeram É Ela tá com a mãe, por isso elas tão fazendo nós Ela fizeram muito E aí, Luzia Tá tudo bom? Se pôs o favor aí o suco então E aí Não, é suco Esse suco do Mororó faz até porque ele Tem rendido Porque faz de nós tomar suco aqui, Mororó Desde ontem que nós tomamos suco Tá muito gostoso Você gostou, né? E dizer que é da fruta, viu? É colhido lá no quintal, viu? É no quintal É É da terra, né? Da terra Tá vindo aqui É o rádio É o rádio Rádio, é? É Rádio Olha o Mororó aqui Todo chique aqui no WhatsApp, olha A Luzia aqui é preparando esse cachorro quente E conversando com o Mororó É o Mororó de cabeça baixa Só passando o dedo ali, olha Só passando o dedo, viu? Ei, dona Vanusa Ei, a dona Vanusa está assistindo você nesse momento, viu? Muito bem Obrigado Ah, está assistindo aos vídeos, né? Está assistindo aos vídeos da dona Rosângel, rapaz Olha aí, rapaz Está com saudade, Chico Está com saudade da dona Rosângel, né? Não, mano Gente boa Gente boa, né? É isso aí, o Mororó Larissa, tudo bem, Larissa? O Mororó está assistindo aos vídeos, rapaz E já, rapaz, está esperando os convidados, mas está demorando, né? Demorando Mas vai chegar mais gente É, eu acabei com você, Chico É, para vir É, para vir Não despacharam, né? Não, acho que não Estamos aqui preparando os pães do cachorro Mas não é para o cachorro comer, não É para nós comer, né? Pois é, pois é Pois é, pois é, né? Os convidados estão chegando, né, Tonha? Recebeu os convidados Recebeu os convidados para cá, Tonha Está nervosa? Não Só um pouquinho, né, Tonha? Só um pouquinho, né, Tonha? Está esperando os convidados para catar os parabéns, né? É É Antes de esfriar, não É isso aí A Tonha que achou que não ia ter festa hoje, né? É E é uma festona E é uma festona, viu? E aqui está o bolo aqui esperando os convidados Vamos tirar as fotos aí Vamos tirar as fotos aí Vamos tirar as fotos aí A gente tirou ainda É, exatamente Todo mundo tirando foto depois Antes de cortar o bolo Depois de cortar o bolo já não vale mais a foto Não vale mais a foto Não vale mais a foto É Exatamente Tá tão bonitinho É, tão bonitinho Decoradinho Feitinho Que pena que vai ser cortado, já já É Tá catar as fotos, vixi Oi, como ranha? Não corte, moça, pedaço? Acontece não Acontece não, né? E o Manoel fala assim É dado É dado Ele deixou muita coisa É dado, né? Bem como vai Aconteceu Aconteceu, né? Não, desceu A gente está dentro Chega do museu Já tem pescador Estamos esperando o mundo Convidado a entrar Olha aí Eu achei que Eu achei que já cheguei, né? Eu achei que já cheguei E foi bom Boa noite Boa noite Não é fácil Esqueci, não é fácil Chegar há 30 anos Parabéns, viu? Não é fácil Jaguinha, pescador Boa noite Boa noite, boa noite A todos A boa neném Ela disse era só um suco de goiaba Suco de goiaba Ela passou o dia todo Convidando a gente Para suco de goiaba Olha, mas Mas aí também tem um suco muito bom Ela fez aí uns 10 lhos de suco De goiaba, viu? Foi E parece que o suco está enchendo Trazendo suco Trazendo suco É isso aí E está muito bom o suco De goiaba Suco de goiaba Ela já falou nos vídeos aqui Uma 5 ou 6 Nós estamos esperando o Chico Museu Estamos esperando o Chico Museu Quase que nem vim Mas aí você está o autor aqui Olha lá, olha o autor de suco chegando Isso é porque nós já tomei várias garrafadas de suco Eita Pode? Pode arrochar A mãe disse que era com o pibó Para testar o suco Que a gente estava aqui fora A mãe está feliz Eu estou tomando a sua mãe Eu estou tomando a garrafa Eita, rapaz Pode tomar o suco, pode? Pode, pode tomar Pode ficar à vontade Pode ficar à vontade Pode? A casa é nossa, né? Mas não ficou Vamos O frio é quente Nós estamos esperando que ele esteja ainda morno Eu escutei latindo, Léo Pois é Eu estou com medo daquele ali de ir com o pão Carne moída É isso aí Nós vamos falar agora que valores, quanto foi gastado na festa, né? O Chaguinha já está aqui com os pacotes de presente Que já vai passar Já vai passar Dizer o nome das nossas amigas que mandaram Presente para a nossa amiga Domingo e para a família, né? Para a nossa amiga Tonha e para a família Aqui, quer dizer que essa festa toda foi gastado 206 reais, viu? Dizer que o bolo a dona Berenice já tinha mandado, né? A nossa amiga Dona Eliane de Piumas Espírito Santo Ela mandou 100 reais A nossa amiga Dona Hilda de Acelânia Maranhão Mandou 40 reais Tem a nossa amiga de Brasília Que é a nossa amiga Maria Alves Que ela é de Luiz Corrêa, mas mora em Brasília Ela mandou 300 reais, viu? Para essa festa Então, esse troco desse dinheiro A gente vai falar no próximo vídeo, viu? Que foi usado para essa festa Do dinheiro da nossa amiga Maria Alves Só 66 reais Então, lembrando que essa festa foi gastada 206 reais Espero que a nossa amiga tenha entendido E no próximo vídeo a gente vai voltar a falar No nome da nossa amiga Maria Alves Maria Alves de Luiz Corrêa, mas mora em Brasília Que mandou 300 reais Nos próximos vídeos a gente vai falar, viu? Tudo bom? O Chaguinha está aqui Está falando aqui, Chaguinha Como é que está? Tudo bem aí, tá? Chaguinha, tenha olhado aqui para os nomes O Chaguinha está pescando O Chaguinha está pescando Olhando os nomes aqui, sabe? Olhando os nomes, pois vá Pode entregar? Pode entregar Dona Marcia, você vai me ajudar bem aqui Com esses engelopes aqui Pode entregar Você vai entregar o presente de quem é? Diga aí Aqui eu vou entregar um presente de Chico Coeb Para Toninha, Mororó Parabéns, felicidades Chico Coeb Você pode estar aí abrindo também os presentes Se você quiser abrir, você pode abrir Para nossos amigos meus, né? Obrigado, Chico Coeb Obrigado você e a sua esposa Marina Muitos anos de vida Saúde, paz Tudo de boa Muito bem Muito bem Obrigada Cuidado com o bolo Eita Um hidratante Muito hidratante Fala com o nosso papado Tem mais um aqui, Chico Coeb Pode falar Pode falar Pode falar Nossa amiga aqui é A tia Rosângela de São Paulo Mandou para a nossa amiga Para aniversário adiante, né? É a Toninha, Mororó Parabéns Feliz aniversário Rosângela de São Paulo Toninha, Mororó Felicidades Um brevindo Tia Rosângela Deus é tudo de boa na sua vida Muito obrigada Oi, tudo bem Muito bem Eita É uma caixa Uma caixa de sabonete Obrigado a nossa amiga Rosângela Ela acabou de ligar E queria que fosse ligada também É a manhinha, né? É a manhinha Pode ler tudo Pronto, aqui de nossa amiga Maria Moreira Do Paraupebas Para Larissa Mororó Mandou aqui 100 reais Olha E da Boticário Feliz aniversário Larissa Larissa É o presente aqui Do aniversário, viu? Ah sim Ela aniversariou também Recentemente, né? Exatamente Exatamente Conforme as pessoas Assistiram o outro vídeo Teve o vídeo do aniversário Então Tem mais Vai abrir? Se quiser abrir Pode abrir Tem mais um aqui Camila Moraes De Amazonas Manaus Mandou aqui Paga Larissa Larissa Mororó A nossa Larissa A nossa amiga Camila Moraes De Manaus Amazôna Mandou Para Larissa Ela mandou Esse presente Larissa Pode abrir Pode abrir Larissa Senhoras e senhores Larissa Abre nos presentes Tá meio difícil A Larissa A Larissa Quando foi fazer o curso Não fez o curso ainda Para abrir presente Mas vai dar certo Larissa É isso aí Ter assistido os vídeos Nesse momento E vendo os presentes Que ela mandou Eita Larissa Olha Parece com ela Parece com ela Brusa Qualquer coisa Pode trocar também Depois Se você quiser trocar Se não serve Se ficar grande Ficar apertado Você pode trocar Lembrando que a nossa amiga Camila Moraes Ela mandou Para Larissa Ela mandou 200 reais Para comprar de presente E essas encomendas Aqui só custou Só 150 reais Viu Larissa Era para ter um papel Aí dentro Aqui ó Mais 50 reais Pega aqui O restante Viu E obrigado Para a nossa amiga Camila Tá o nome dela Muito obrigado 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 E nós vamos Dar um recado Já já Viu Aqui já falei Nome da nossa amiga Aqui a nossa amiga Maria Aqui já falei Também A nossa amiga Eliane A nossa amiga Eliane Foi que também ajudou Lá já falei Aqui vem Presente Vem aqui Vem da nossa amiga Dona Vanusa Viu A Dona Vanusa De Ribeirão Preto Aqui como é o nome Aqui que está em cima É para a Larissa A Dona Vanusa Mandou para você Viu Você pode abrir Parece que tem 50 reais Dentro do envelope 50 reais Viu Aqui a Dona Vanusa Mandou para você Tonha Também Muito obrigado Muito obrigado Dona Vanusa De Ribeirão São Paulo Muito obrigado De boa Nossa vida Saúde Paz Muitas felicidades Muitos anos de vida Francisca Isabela A Dona Vanusa De Ribeirão Preto Mandou 50 reais Dizer obrigado Francisca Isabela Obrigado Para a Dona Vanusa Para a Dominga 50 reais Dizer obrigado Muito obrigado Pois é isso aí Espero que todas Nossas amigas Que mandaram doação Tenham visto A gente tenha falado Correto E qualquer coisa Nos próximos vídeos Que nem a nossa amiga Dona Maria Alves De Brasília A gente vai estar falando Nos próximos vídeos Que a gente usou Dos 300 reais Que ela mandou A gente usou Só 66 reais Nos próximos vídeos A gente pode estar Falando mais uma vez Na encomenda dela A gente vai ver O que a gente vai fazer Com o dinheiro Viu A gente vai falar com ela E ela vai autorizar a gente Viu Então todo mundo liberado Para bater palmas Ou comer o bolo Tomar mais suco de goiaba Né O Chico Museu Ah tem uns cachorros Comer cachorro Esse chão Um monte de cachorro Gritando aí Já já Comer É a Tônia É a Tônia Aqui a Tônia A Tônia da Dominga Tá pra ali Cadê ela? Lá ali A Tônia A Tônia que achava Que não ia ter festa Né E teve festa E presente Viu É Tá sem palavras Sem palavras A Tônia A Tônia A gente confunde mesmo Confunde mesmo Agradecer Chico Coema Agradecer Chico Museu Agradecer Chaguinha Pescador Cristinei 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 Que chegou bem no dia Da festa É Bom demais Já te agradeço Todas as nossas amigas Que fizeram Participação Aqui Só de você estar nos assistindo Já estão Ajudando na festa Já é uma festa E vamos começar Comer bolo Tem cachorro quente Tem Suco de goiaba Natural Lá do fundo Do quintal As goiaba Diga Pode dizer Diga Tira foto Vai ter Vai ter Uma sessão De foto Já já Vai ter Já sessão De foto É depois Descafouro Tá todo mundo Com a barriga De grande Viu Aí todo mundo Vai ter Foto Vai ter Todo mundo De tomar Amelite Refrigerante Vai ficar Todo mundo Light Viu O Mororó A gente chega aqui Agora a gente bate Na porta Mororó Mororó Ele tá ali Cabeça baixa No whatsapp Não quer mais Só no whatsapp Viu Só o contato Só o contato De pessoas Todas partes Do mundo É O Mororó Não é fraco Não A dona Vanusa Mandou telefone Mandou agora Internet Tipo Realmente O Mororó O Mororó Tá assim Desse jeito Cheguei Mororó Não quis A gente Chamada Meu Deus Como é que Me achou Aqui Falei Moça Até agora Até agora Parece que Ela não tá Acreditando No que tá acontecendo Entendeu A gente tá percebendo Isso A gente percebe Que você não tá Acreditando Realmente No que tá acontecendo A gente tá Percebendo isso Olha De manhã Tem um vídeo Que a gente vai postar Antes Que a Tô Não foi estudar Porque ela tava Ansiosa Viu Ela tava Ansiosa E aí Não chegou Não tinha condição De ir pro colégio Ela tava Muito ansiosa E é porque Não sabia de nada Da festa Viu Ela me computou Pra tomar um suco De goiaba Foi Obrigado De nada Felicidíssimo É isso aí Vai ter mais Próximo ano Próximo ano É a era digital É a era digital Vé Cris 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 Talvez morar Até esquecer De comer o cachorro quente Viu É Lembrando Lembrando Que aqui Eu queria fazer Uma foto Para lá Para o seu amigo Pode tirar a foto Pode tirar a foto Lembrando Que aqui fora Tem bastante gente Que não estão querendo entrar Viu Vem pra cá Meus amigos Estão no escuro Para ali Não acontece Isso acontece Olha o Lai Lai Vem pra cá Lai Lai vai Tá Lai tá De manhã Convidando ele Para A Luzia Convidou ele Para encher os balões Disse que não Pude encher Porque ele estava Doente do pé Resposta Para ele Disse Não posso encher não Porque eu estou Doente do pé Tá Bom demais Bom demais Agradecemos Nossas amigas Que fizeram Essa festa Nós estamos Caçando a resposta Para vocês Você disse Que não encheu os balões Porque estava Com o pé doendo Não sei Você encheu Naquela Pedalando Era pedalando Como é que era Encheu o balão O Lai é uma figura Viu Viu Conte o outro pé Mãe fica aí Porque modelo É assim Não pode Sair na passarela Vão lá Vão lá Vão lá todo mundo Vai lá Mororó Vai lá Mororó Aí Mororó Você é uma qualidade Obrigado Obrigado Cadê a Francisca Isabela Deixa eu respirar Deixa respirar Deixa respirar Deixa aqui Calma Certo Tá certinho Vida de modelo É assim Não se preocupe A gente não sabe Para onde for Quando dá pé Falta internet Não é Mais alguém Eu não estou entendendo A sessão de foto Meus amigos Falta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não pode correr não O que foi, Mano? Eu sorri, vocês estão na recola Oi, tudo bem? Estamos aqui de novo Estamos aqui de novo Já tirei Estão aí, tudo aí Vamos cantar os parabéns, está na hora? Mande a Dona Rosanha começar a cantar os parabéns aí Parabéns Dona Rosanha Manda uma parabéns para a menina É, gosta É, começa agora Manda todo mundo aí, o seu mente O seu, o Shaquinha Tudo no caixão, o que é o que é de mim? Olha quem é o que é de Jesus Assustou a vida dela A gente vai conversar Toi, manda ela começar os parabéns Você vai começar os parabéns Chama aí o pessoal lá de fora Parabéns É Bota ela aí na terreira Isso aí, pode começar Parabéns 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 Boa vez Angelina Naís Parabéns Parabéns da volta Vem não Amanhã não veio Tá se preparando pra ir pra outro Uma viagem Um passeio Um passeio Boa lá Boa lá Parabéns da volta Boa lá Será na terra Valida única felicidade Porniu dando tequila Deixa eu deixar minha mensagem então pra ela Que Deus abençoe muito a Tonha Sabe que a gente, eu não abandonei Todos os dias eu continuo dando aquela assistência Dando aquele amor E eu desejo que a vida dela sempre bênçãos e bênçãos E cada dia mais bênçãos E eu gostaria de agradecer a todos vocês Pela ajuda que vocês dão pra elas Se não fossem vocês aí Elas estariam só e abandonadas Vamos dizer assim Então Chico Museu Chico Coeb e família Meus parabéns a vocês também Que Deus abençoe não só a Tonha Mas todos vocês E que eu amo Melhores coisas que aconteceu na minha vida Melhores momentos eu vivi no Piauí Tá, então eu amo todos vocês Tonha Adiós Um beijo Minha princesa Fica com Deus Tá? Você tá bem Fica com Deus 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 Accedia as velas Queimar ela Queimar ela Ainda não, os cachorro Parabéns, parabéns Um beijo para todos vocês Beijos Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Tchau 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 Valeu Tchau Vai acontecer Gente, mas o cachorro, hein O soltou um negócio Eu acho que é nem para o cachorro, né É bom, tira foto Tira foto Tira aí, Larissa Pois é, foi bom demais, né, a festa, né Maravilha Maravilha, agora é... Agora é minha amiga Luzia, pode ficar à vontade Só quero agradecer as nossas amigas que me escolheram para fazer o bolo das meninas Foi feito primeiro da Larissa e agora da Tonha Muito obrigado, estou aqui para que precisar, precisar de mim, estarei junto Estou muito feliz Mas, escute aqui, uma blusa para a cor de cada bolo? E não E não E não Vou dar um abraço na Tonha, que a Dona Berenice mandou um abraço para cada uma das meninas Prevenção da Tonha, que é a adversariante Deixa eu passar um abraço para ela, meu amor Muito sucesso na sua vida, sempre essa pessoa é educada e maravilhosa que você é, viu Parabéns Tem que dar um abraço para todo mundo Um abraço para a Dona Berenice Nossa, ela queria muito estar aqui com todo mundo, né Mas, um dia ela ainda vai vir aqui Domingos, seu abraço também, viu Isabela São todas meninas maravilhosas, que estão amadas por muita gente Muito obrigada Muito bem Agora vamos É bom, vai chover Vai chover E não pode faltar energia, que uma aurora não dorme à noite, preocupada, sem energia E foi bom demais, né Foi bom demais, Chaguinha Quer falar alguma coisa, meu amigo Chaguinha? Agradecer a todas as pessoas que se empenharam no bolo, na festa de aniversário das meninas Né, isso aí vai ficar de recordação com ele, com a gente que participamos E dizer que se tiver uma outra festinha, eu cheguei a pescadora, vamos dar pra mim Só isso Chico Muzinho Agradecer pelo convite, foi bom, foi maravilha, bom demais Obrigada E vamos estar se encontrando por mais vezes Dona Márcia Agradecer também pelo convite Tudo de bom para Antônio, né Mororó Agradecer a todos que ajudaram E pegar esse Chico Poeta, Chico Museu, Chaguinha Pescador E a todos que estão aqui, por exemplo, obrigado Convidando os nossos amigos que estão nos assistindo, se não for inscrito nos canais que se inscreva, né Chaguinha Pescador, TV Cultural Chico Museu Estamos por aqui E bem como vai E bem como vai, né Foi bom demais E nós vamos embora todos de barriga cheia, viu Foi bom demais Foi muito bom E até o próximo vídeo Tchau a todos Tchau 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 O bolo tá bonito, maravilhoso Ai Oi O bolo penei pedaço é pro mororó, né É, paixão O paizão, quer dizer o paizão É, o Paesão É isso aí, o Mororó